Boa tarde, queridos ouvintes do Consciência no Cotidiano. Estou novamente falando de Shiba, no Japão, exatas 12 horas à frente de vocês. A reflexão de hoje é sobre empatia, mas olha, bem diferente do senso comum. Enchemos a boca para condenar a falta de empatia do outro. Mas não questionamos a nossa própria falta de empatia. Com essa visão parcial, a empatia é tomada por um senso de moralidade. Mas, na verdade, a sua empatia depende muito mais da sua moralidade do que da moralidade do outro. Por isso, a empatia é míope, não enxerga o distante. É muito mais fácil ter empatia por quem a gente gosta ou por quem nos sentimos próximos. Religiosamente, politicamente, futebolisticamente e por aí vai. E é assim que o excesso de empatia pode levar à violência. Essa é a lógica do linchamento. E do virtual também, como vemos na cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. Essa é a violência motivada pela demasiada empatia por alguém ou por alguma causa, negando o outro ou o oposto desta causa. A palavra empatia, quando evocada, parece que se torna a receita para um mundo melhor. Mas sem piedade alguma por quem desejam linchar. Nos Estados Unidos, o linchamento ainda mata pelo menos uma pessoa por ano. Mas, olha, já foi muito pior. No Brasil, não consigo encontrar as estatísticas. Mas nas redes, por exemplo, a lista de famosos que foram cancelados, ou quase foram cancelados, é bastante extensa. Fiz uma busca e vou citar apenas os nomes das pessoas que eu reconheci em ordem alfabética. Mas o que mais me espanta é quando vejo no noticiário crianças que são expulsas das escolas. Um ato de empatia por um lado e falta de empatia por esses. A empatia significa sentir junto, compartilhar, de alguma forma, o que o outro sente. Essa conexão automática com o sentir de outra pessoa é o que se chama contagiosa. Empatia contagiosa. Só de pensar em alguma coisa ruim por alguém que eu amo. Eu sinto essa empatia automática, contagiosa. Agora, temos um outro tipo de empatia. Uma característica, talvez, bastante humana. Mas essa empatia exige tempo e esforço do nosso cérebro. Ela é um exercício. Pois ser empático, cognitivamente falando, demanda energia, que significa glicose do nosso cérebro. Um recurso totalmente finito. Por isso, outra definição excelente para essa empatia é escuta. O ato de escutar, entender a história do outro, como ele chegou naquele lugar. E isso é extremamente trabalhoso. Exige dedicação. É você se aproximar de uma causa ou de uma pessoa muito distante. No plano individual, a empatia pode ser uma ótima ferramenta para construir laços mais fortes entre as pessoas. Mas, como vimos, pode ser um desastre no plano coletivo. Para ser empático com algumas pessoas, você acaba não sendo empático com outras. Aquelas que estão fora do seu círculo moral. E, portanto, fora também do seu círculo empático. Não há espaço, tempo nem energia para alguém ter empatia com todo mundo. Por isso, precisamos trazer de volta a palavra respeito. É por isso que ninguém poderia desrespeitar alguém em nome da empatia. E um equívoco achar que uma sociedade mais empática é necessariamente uma sociedade melhor. Pois a empatia tem limites. Mas o respeito é para todos. E se você for um novo ouvinte aqui do Consciência no Cotidiano, siga-me nas redes. Arroba Cláudio Feitosa Santana E um bom final de semana a todos vocês. E um bom final de semana a todos vocês. E um bom final de semana a todos vocês. É um bom final de semana a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto